Ficou claro que ela não me interessa, nem eu a ela. Mas é diferente. Por que você tá fazendo isso? Já não sei se é coisa comigo ou com a Andrea, então... Não, 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 olha só, não me toca, não me toca. Mas mesmo ela falando isso, tá lá a Eli conversando com a Andrea. Não entendo nada. A treta foi com ele, porque o coiso tava com você. E ele queria o controle, e eu... Por que que você quer o controle? Eu acabei de fazer as pazes com as meninas, então eu não quero problemas. Todo mundo de boa. Sem treta. Ela sabe que eu sou um homem muito correto, então... Eu vou dar um tempo pra ela esfriar a cabeça. A única laricinha que toca na minha cara é a sua, gata. E eu sei que a... que você gosta é a minha. Esse cara sabe perfeitamente como acalmar a minha raiva. Quais palavras usar, em que tom, de que maneira e quando. Você é a mina que conheceu minha mãe, cara. Conheceu minha avó, conheceu minha família, gata. Quantas vezes eu tenho que dizer que a Andrea não tem nada a ver comigo. Eu não quero nada com ela, eu quero você. Não. Todos eles te amam muito. Não, não chora. Tô começando a achar que esse choro é um tipo de chantagem emocional pra me fazer ceder à vontade dele. Eu dou minha vida toda por você. A minha vida toda. Ai, eu cedo tão fácil. Eu não vou mais chorar. A gente tá curtindo o máximo possível. A gente tá dançando. Cara, elas tão rebolando a raba. Chuku, 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 chaka, chaka, chaka. Muito bom, irmão. Hein? Deixa eu te agarrar, vai. Ah, não, não. Você não quer sentir a minha pegada? Eu não dou a amostra grátis. Não, não dou a amostra grátis. Onde eu boto o olho, eu boto a v... Se eu quero, eu pego. Tá, eu vou te dar a sua amostra grátis. E o que eu tenho que fazer? Tem que batalhar, correr atrás, trabalhar, sabe? O que quiser, eu faço. E além de bonita, eu tô muito fogosa. E onde eu puder apagar o fogo, eu vou investir. Isso, isso aí. Tudo isso é um preparativo pra quando a gente chegar em casa. E eu quero ela no ponto. Continua dançando assim. Que bom, hein? Talvez você consiga me conquistar. Bora, bora lá, cara. Quer saber? Todo mundo tá trepado. Eu acho que já passou da hora da gente voltar pra casa. Por favor. Acabou a festa, já bebi, não peguei ninguém. Mas dançar já tá bom pra mim. Primeira vez na boate, eu dou nota 10. Tava tudo muito bom. O que? O que foi? Aí. Irmão, olha só. Quer que eu te dei uma lambeira? A boneca inflável meio que tem uma língua. Se tu pegar na boca, ela sai assim. Aí, olha só. Eu acho que furei. Bota a cola. Não precisava ser violento, irmão. Estraguei tudo. Acabou com a Rex. A mulher da minha vida. A mulher dos meus sonhos. Agora, a Alba vai começar a... Se você começa a fazer... A Alba vai começar a falar que você estragou tudo. Ai, Alba, eu não sabia que essa era sua bonequinha inflável. Tá de sacanagem. Tem chuleta. Antes eu chegava e já tava arrumando uma briguinha. Agora eu quero traçar uma comidinha. O que que deu com a nossa querida T-Rex? Olha só. Ah, eu mandei ela pra p... Eu bêbada tenho dois lados. Quando eu tô de boa e quando eu não tô de boa. Acho que o meu lado ruim vai aflorar e... Esse cara do lado da Andréia tá me irritando pra... Beleza, Alba já se irritou. Hora de sair correndo. Eu preciso de você, gatinho. Eu já tô completamente bêbada e a última coisa que eu quero é descontar em alguém. Eu disse que ia avisar se fizesse merda. E você fez merda. Como é? Por não tomar uma droga de decisão. É meu alter ego falando. Cansada, bêbada e desesperada. Este é forte. Ele tem que sofrer com isso também. Eu não entendi. Ela tá bêbada. Eu não entendi. Eu também tô bêbada. E eu não entendi nada. Independentemente do cara, amiga. Eu conheço a Leslie e nesse momento ela tá no modo não disse. O modo não disse quer dizer que ela não vai lembrar de nada do que ela disse. Eu me estra... O modo não disse que ela não vai lembrar de nada do que ela disse.